Beleza galera do YouTube? Tempinho aí que não gravei vídeo, então vou gravar aí pra vocês. Galera, eu tô com essa caixinha aqui, eu já mostrei ela no meu canal. Essa caixinha aqui queima demais a saída dela. Coloquei outra saída, ela queimou de novo a saída, porque o cara fez uma ligação aqui muito louca. E o que eu fiz galera? Aqui tá uma praquinha que eu tirei, essa praquinha aqui tá queimada, essa pecinha aqui ó. Deixa eu mostrar pra vocês, essa pecinha aqui tá queimada. Mas não queimou o amplificador dela, então o que eu fiz? Liguei nessa caixinha aqui, e a bicha tá aí ó, galera, funcionando. Não tem o que fazer ó, encontrei os 5 volts. Aqui ó, essa paradinha aqui, é os 5 volts, encontrei ela, fiz a ligação, e a caixinha aí tá pegando. Essa caixinha aí é de um colega, ele vai ficar muito feliz em ver ela tocando de novo. A gente já tinha dado por perdido, porque não vale a pena a gente tá gastando em ele galera. Galera, com essas coisas né, não vale a pena. Então tá aí a caixinha tocando de novo, vou fechar, vou entregar ele. E aí tá realizado galera, um trabalhozinho aí top, qualquer pessoa aí consegue fazer galera. Valeu, fica com Deus. Tchau. A CIDADE NO BRASIL